Anteriormente em Verbo Mochilar A gente está aqui do lado da feira de rua Eles têm um hospital público E ele fica aqui de livre acesso para todo mundo A gente está aqui na frente de um açougue local O Davila me falou Eles deixam essa partezinha aqui Do rabinho do animal Para que as pessoas saibam que isso daqui É carne de bode Bom, vocês viram aí um pouquinho da vida delas É uma situação realmente complicada Porque elas vivem nesse espaço aqui Sem muito espaço, na verdade, para as crianças E para sobreviver elas lavam a roupa do pessoal aqui Para pagar aluguel O aluguel é de 2 mil shillings por mês Que é um valor bastante caro para elas Mas elas sobrevivem acima de tudo E elas sobrevivem da questão da limpeza E também da prostituição É isso daí Duas irmãs vivendo na prostituição Enquanto uma conseguiu se livrar disso E está lá no orfanato E está lá no orfanato Agora a gente está em um espaço onde o pessoal que produz e colhe o chá Eles distribuem para as fábricas Inclusive esse caminhão que está saindo aqui Ele está levando uma porção do que foi retirado Do que foi colhido das fazendas de chá Para levar para as fábricas Então esse espaço aqui é onde normalmente as pessoas, os agricultores locais se reúnem Para juntar tudo aquilo que eles produziram Para repassar para as fábricas Então essa daqui é uma infraestrutura que é justamente para repasse da matéria-prima do chá Então eles estão fazendo as fábricas Então eles estão fazendo as fábricas E esse aqui é o primeiro lugar para ser criado Ok Você tem um frito para comer em um piso para comer em um piso para comer em um piso porque você tem um piso um piso um piso um piso uma coisa aqui você está tomando um teat em Brasil? sim, nós consumimos muito de teat mas é diferente é diferente para promover o plano? sim, nós temos planos também mas eu não sei como funciona no Brasil porque eu não tenho muito contato mas eu acho que o processo talvez seja parecido mas nós temos nossas próprias farmas de teat ok é esse tipo de teat? tipo de teat sim sim eles passam por um processo para tornar um outro tipo de produto essa daqui é a produção que vocês viram lá fora é o mesmo produto então eles coletam deixam aqui armazenam e mandam para as fábricas então esse daqui é o do é o segundo processo porque o primeiro processo é a colheita depois a separação do produto e depois a eles levam para as fábricas para processar o chá para venda mas é um espaço bem grande que eles têm com muito produto que eles revendem e repassam para as fábricas e aí a gente está indo em direção a uma madeira de chá para vocês entenderem o processo atual que é a coleta e para chegar lá mais uma vez a gente tem que ir de motor porque não tem outro jeito bom agora a gente está aqui em frente da do que foi a primeira casa do dávila ele falou para mim que ele costumava pegar lenha lá daquela parte trazer para cá e é um lugar bem tranquilo e ele falou que esse lugar foi um dos primeiros lugares a receber energia elétrica aqui na região então então você imagina como é difícil conseguir alguma coisa aqui na região bom aqui é uma região que é bem isolada se a gente for acompanhar com o lugar onde eu estou morando porque eles têm eles não têm acesso à luz aqui na verdade a rede elétrica só a casa do dávila tem as demais casas atrás de mim não tem então é bem difícil para que eles obtenham até comunicação com outras pessoas se eles não forem os seus vizinhos e eles vivem desse jeito aqui de uma forma onde para eles basta e eles plantam comem e criam animais e para eles é o suficiente eles não precisam de mais nada aqui a leste a a a a a a E eles chamavam isso de uma cozinha americana, então um voluntário estava colocando isso, ele colocou um estofia, um gás e tudo isso. Então aqui é uma sala de sentimento, onde um voluntário pode ficar aqui. Nós ficamos aqui como família durante esse tempo, mas agora nós mudamos para Sachanguan, para que possamos cuidar dos filhos, nós precisamos ficar lá, e essa casa está feita. Bom, essa daqui era a antiga casa dele por dentro, e uma casa simples, com imóveis, só para ter uma área de lazer, de descanso aqui para eles, mas é uma casa bem simplesinha, não tem nada de muita coisa não. A folanteira pode vir e ver que ele dorme aqui, ele tem uma energia aqui. E também não é fria, então eu acho que comparado com o outro, você sabe que Daniel disse que é muito fria, aqui é muito fria, porque tudo já foi fria, então nós não tivemos muitos recursos, para construir o outro, porque nós já construímos o outro, então nós não tínhamos muitos recursos para colocar, para fazer isso tão limpo, então nós pensamos, vamos carregar a ideia, mesmo que não temos recursos, então nós queremos fazer isso de maneira que podemos evitar, porque nós não podemos apenas chegar com grandes estratégias e não temos fãs. Então, isso também é um outro lugar para que as folanteiras possam ficar e assistirem a comunidade, e mesmo as folanteiras possam ficar aqui e trabalhar para os filhos, porque isso não é muito longe, é apenas 20 minutos de estarei daqui, então um folanteira pode ficar aqui e trabalhar na casa dos filhos, até mesmo que as folanteiras possam ficar aqui. Até mesmo que as folanteiras possam ficar aqui, ela tinha uma montanha de ciclo, eu quero dizer, um páscoa, então ela tinha que ir de aqui para a cidade, e então a distância de aqui para a cidade é a mesma distância de aqui para as filhos, para as folanteiras possam ficar aqui para os filhos, então não é muito fácil. Nesse espaço aqui, o Davila já chegou a hospedar um americano que morava sozinho nessa casa, e, bom, ele tinha eletricidade, tinha água e ajudava a comunidade ao redor na construção de casas, na construção de escolas, inclusive ele construiu aquele banheiro ali, para que ele utilizasse como banheiro e também um lugar para ele tomar banho, e ele utilizava esse espaço aqui para, como casa para, no tempo que ele passou como voluntário aqui. E até onde o Davila sabe, tudo deu certo. Esse daqui é um dos tanques que eles, um tanque de água que eles construíram com a ajuda de americanos e com arrecadação de dinheiro da vizinhança, então eles costumavam ter que pegar água, lá do fundo, carregarem na cabeça, nas mãos e trazerem colina acima. Mas com a ajuda de americanos e dos vizinhos aqui, eles conseguiram criar vários tanques, que nem esse de água, para a coleta da chuva, que minimizem muito a questão das doenças, porque quando eles coletavam a água lá de baixo, muitas vezes era água contaminada. Mas agora com esses tanques eles conseguem coletar água diretamente da chuva. É isso aí galera, vou me despedindo por aqui, a gente teve um dia tumultuado, um dia cheio, vocês me acompanharam desde lá do orfanato até o centro de Bomé, no mercado de rua, depois até a cidade de Natal do Davila, e agora a gente termina nossa jornada aqui na antiga casa dele. E vou pedir novamente que vocês nos acompanhem em todas as redes sociais, as duas que a gente tem na verdade, que é o Verbo Mochilar no Instagram, e o Verbo Mochilar também aqui no seu canal no Youtube. Assine para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, deixando aquela velha e boa mensagem, se viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri